Imagem super escura, não sei, o tempo tá muito nudoado e aqui a luz não acende. Tá boa, a lâmpada tá boa, mas a luz não funciona, não sei, o litro se mexeu e pronto. Funcionava, não funcionava mais. Eu vim tentar gravar um vlog pra vocês, eu tô aqui com eles, são 8h06 da manhã agora. Então, eu já coloquei as meninas pequenas na escola, eu já tomei banho, antes de levá-las pra escola eu tomei banho, as pequenas não, as grandes. Tomei banho, lavei meu cabelo, mas não finalizei, só prendi mesmo, porque eu já tava atrasada. Aí, levei as grandes na escola, voltei pra casa, agora ele já acordou, tá aqui mamando um tete, tá delícia, filha. Tá? Aí, eles não mamam mais peito, eu consegui tirar, graças a Deus, com um ano e seis meses, eu tirei, eu queria ter levado até os dois anos, a princípio, né, era a minha meta. Mas ela era muito viciada no peito, queria mamar 24 horas por dia, e tava sendo cansativo pra mim, tava sendo cansativo pra ela, ela não tava dormindo, ela não tava comendo. Aí, depois de muito relutar, relutar, eu falei, não, vamos tirar. Porque a minha intenção sempre foi com um ano e seis meses e reduzindo, mas só que eu não consegui reduzir. Com ela não deu. Então, eu vou gravar um pouquinho do meu dia hoje pra vocês, tem muito, muito tempo que eu não gravo vlog, mas eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Hoje é sexta-feira, então é o dia de preparar as encomendas do final de semana, e fazer o possível também pra terminar, pra fazer algumas coisas do aniversário da Laurinha também, que é na próxima quarta-feira. Então, eu tenho que adiantar tudo que eu puder. Bom, ontem eu fiz o saquinho surpresa, eu vou deixar um videozinho pra vocês aqui agora, opa, vou deixar um videozinho pra vocês aqui agora, que eu consegui gravar, porque meu celular descarregou, eu montando o saquinho surpresa da Laura, tá bom? Então, esse vídeo vai ficar meio vídeo de rotina, dia de trabalho, e um pouquinho de preparativo de aniversário da Laurinha, tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita Caiu Solta o beijo Faz Olha como tá grandona, gente Tá uma mocinha, né? Não tá uma mocinha? Um ano e sete meses Muita gente aqui acompanhou Desde quando nasceu E olha só, que moçona grandona Nossa, mas demorou muito pra largar o beijo Demorou muito pra largar o beijo Qual o seu nome? João? Maju Cadê a Maju? Olha a distração dela esse tempo todinho A chave do carro Ela tá um tempão aqui, ó Se distraindo com a chave do carro O que é isso? De quem é isso aqui? É de quem? Papai De quem é? De quem é, filha? De quem é isso aí? É meu? Gente, boa a dia a vida Uma hora aqui Assistindo, mexendo no celular Fiquei um pouquinho com a Elis Só que eu tenho muita coisa pra fazer E eu fiquei aqui com ela Tentei fazer ela dormir primeiro Porque ela acordou muito cedo E... Não rolou Então eu... Fala oi Então eu vou agir a vida Já que ela nunca dormiu Vou deixar ela aqui Vou ligar a TV pra ela assistir um pouquinho E vou agir a vida, né? Só daqui a pouco Então eu tô aqui agora Pensando o que eu vou fazer da minha vida Porque eu resolvi fazer Uma redução alimentar Em conjunto com Com o jejum intermitente Primeiro eu comecei com a redução Depois eu resolvi entrar também no jejum intermitente E eu tô fazendo de 18 horas E aí eu comprei esses chás aqui Tem 15 dias que eu tô nessa... Nessa mudança E eu amagreci 4,2 kg Nesses 15 dias E aí eu comprei ontem esses chás aqui Pra tá me auxiliando no jejum Pra eu não sentir tanta fome Se bem que eu tenho tanta coisa pra fazer, gente Que sinceramente passa batido Aí eu comprei esse aqui de... De hibisco Comprei esse de morango E comprei esse de hortelã Só que eu reparei que esse aqui O de hibisco contém o quê? Flor de hibisco De hortelã Folha de hortelã Aí eu peguei esse de morango Que eu não li na hora Aí tem... Frutos de morango Frutos da maçã Flores de hibisco Frutos e flores de rosa silvestre E... Sei lá mais o quê E tem o carboidrato 1,0 grama de carboidrato Será que esse 1,0... 0 gramas? É... De carboidrato É o suficiente pra gente não tomar? Será que ele quebra o jejum intermitente? Fiquei na dúvida Porque esses aqui eu acho que não quebra Chá de hortelã, chá de hibisco Que eu já vi que não quebra Agora esse aqui eu comprei pensando no sabor Já que vai ter que tomar sem açúcar, né? Só que aí ele tem carboidrato E eu tenho quase certeza que Ele quebra o jejum intermitente Então esse aqui Se vocês souberem aí Se quebra ou não o jejum intermitente Deixa pra mim aqui no box de informações Porque eu não sei Fiquei na dúvida Então eu não vou tomar ele por enquanto Vou fazer... Acho que vou fazer o de hortelã É... Gente, eu não vou fazer vídeo Falando sobre dieta Sobre o jejum intermitente Tem muito vídeo aí já no YouTube Se vocês quiserem saber Vocês pesquisem no YouTube, tá? Eu não vou fazer vídeo Nem de relato de emagrecimento Nada disso, gente Não vou fazer nada disso Tô compartilhando com vocês Porque é um vlog E aí eu vim fazer aqui o chá E fiquei na dúvida de qual chá fazer E aí eu fui ler esse aqui E vi que tem carboidrato E esse aqui eu fiquei liberada Esse aqui não E era o que eu mais queria provar Paguei até mais caro nele Então tô compartilhando com vocês Pra vocês me deixarem aqui Nos comentários Se o que vocês acham desse chá aqui Pra quem conhece a técnica Se ele quebra ou não O jejum intermitente E vou fazer o de hortelã Mas, gente Não vai ser pauta aqui no canal, não, tá? Não tenho base nenhuma Pra falar de dieta Nada disso Então não vai ser pauta aqui no canal, não Ok? Mas vou lá Vou fazer o chá Vou lavar a louça Tem muita coisa pra fazer Antes de buscar as meninas na escola Daqui a pouco eu volto Não vai ser pauta aqui no canal Ou não vai ser pauta ativiada no canal Não vai ser pauta aqui no canal Não vai ser pauta aqui no canal Ou não vai ser pauta aqui no canal A CIDADE NO BRASIL Lavei a louça, aí eu vim aqui, ó, dar um jeito no meu armário Porque tava muito bagunçada, eu não tava conseguindo me encontrar aqui com as coisas E eu vou trabalhar na cozinha, não tem como eu ficar com tudo bagunçado Aí eu vou guardar, tirei tudo dentro do armário, ó E agora eu vou organizar de novo Agora tá bem melhor, gente Porque vocês não viram como que tava a bagunça disso aqui antes Agora deu uma melhoradinha Agora eu vou fazer minhas coisas Tem muita coisa pra fazer ainda, gente Misericórdia, até que tá na hora de pegar as canções na escola E eu tô aqui ainda Assim que eu lavei tá aqui, vou ter que secar pra guardar Pra poder usar o fogão O fogão já limpei Vou ter que guardar essa loucinha agora Deixei escorrendo, né? Mas agora vou ter que guardar Pra poder usar o fogão Feijão pra cozinhar Pro almoço E de lá pro quarto, eu vou dar uma organizada aqui, ó Aqui fica vários materiais meus de trabalho E eu fiz compra ontem Eu só joguei aí em cima e não arrumei Isso aqui são os doces da caixa da Laurinha, né? As sacolinhas Eu dividi Os que vão ficar aqui em casa E os que vão pra escola Fica tudo aqui, já nos saquinhos Aí eu vou dar uma geralzinha aqui Rapidinho Já arrumei Parece que tá bagunçado Mas fica exatamente assim As minhas caixas de transporte ali atrás Aqui é o meu mini estoque Com barra de chocolate Essas coisas assim Chocolate em pó, pasta americana Aqui são minhas bandejas de papelão Eu deixo assim Porque tá protegido de coelha Aquele papel higiênico Fica ali mesmo Que é uma coisa grande A gente não tem onde colocar E aqui é a minha caixa de material De... Material de pasta americana Meus papéis arroz Fica assim mesmo, gente Parece que tá bagunçado Mas eu juro que isso aqui É o arrumado que dá pra fazer aqui Quarto Na Liz Ó Ela já espalhou um tanto de brinquedo A cômoda tá uma bagunça E as camas pra forrar Enquanto esse meu feijão tá cozinhando Ainda nem pegou a pressão da panela Eu vou dar um jeitão aqui Porque daqui a pouco tá na hora De dar banho na Liz Pra buscar as outras meninas na escola Daqui que eu volto Pronto, gente Consegui, ó Arrumei aqui a cômoda Essas saco azul aqui, ó São os doces Eu coloquei eles pra cá Arrumei aqui a cômoda A varri, passei pão no chão Forri as duas camas, ó Agora eu vou dar um banho na Liz Vamos tomar banho, Liz? Vamos tomar banho? X! X! Fala, X! X! Vamos tomar banho? Vamos? Vamos 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 tomar banho Cadê a toalha? Vou dar banho É? Vou dar banho nela agora Banho, filha? Tomou banho? Tá limpinha? Tá cheirosa? Ih, eu precisava de passar o perfume Gente, tá limpinha, cheirosinha Ó, eu faço esse monte de caixinha no cabelinho dela Porque aí eu não preciso prender Então eu não abafo o cabelinho dela E fica arrumadinho o dia inteiro Olha o tamanho É imenso Só que é muito cacheadinho Aí não dá pra ver Aí eu faço esse monte de caixinha, ó No cabelinho dela Aqui atrás ela tem pouquinho cabelo Tem mais na frente, ó Aqui tá crescendo ainda os cabelinhos aqui nessa lateral Ainda tá crescendo, ó Tá vendo aqui? Tá crescendo ainda os cabelinhos daqui Que ela quase não tem Aí eu faço esse monte de caixinha Oi, gente Agora são... Mas vai dar três horas já tarde, mais ou menos E eu tô aqui fazendo uns suspiros que eu tenho que entregar pra cliente E aí eu aproveitei E já fiz a mais Que eu tô fazendo aqui uns suspirinhos pro aniversário da Laurinha É... Eu tô fazendo assim Mas eu vou fazer como se for... Não vou fazer no palito, não A princípio é fazer uns pirulitos de melancia Depois eu mudei de ideia E agora eu resolvi fazer... É... Fazer eles assim, né? E colocar no saquinho Não tá focando muito bem pra vocês verem Ainda vou colocar as pintinhas pretinhas Esses foram os primeiros que eu fiz Aí não tão muito perfeitos, mas... Eu acho que vai ficar uma gracinha Aí as meninas já chegaram, já tomaram café e tudo Só que eu já almoçaram, quer dizer Só que eu não tive tempo de gravar E também o meu celular tava sem memória Por isso que eu não gravei Mas eu vou tentar gravar Já consegui editar alguns vídeos Agora eu vou tentar gravar daqui por diante Vamos ver se eu consigo Gente, agora com as... Com as... É... Com as sementinhas, né? Olha como tá ficando bonitinho Eu tô achando uma gracinha Aí eu vou colocar no... No plastiquinho Amarrar com o lacinho Não vou fazer muito não Só alguns mesmo pra... Colocar na mesa É... Outra coisa que eu ia falar Tem receita do suspiro aqui no canal Vou deixar no box de informações, tá bom? Vocês dêem uma olhadinha aí É... Procurem porque tem, tá bom? Aí que gracinha que ficou Gente, eu já enrolei aqui os meus beijinhos Como eu disse pra vocês Num vídeo de... De comprinha de confeitaria Ó, 100 É... Essa caixa número 35 Dá pra 100... 100 brigadeiros Na forminha número 5, ó Aí eu fiz aqui Já completei aqui Fiz os meus 100 beijinhos Aí tem os 100 brigadeiros Que tá esfriando ainda É... Os suspiros estão assando Eu vou tirar agora do... Do forno Eu acho que já tá bom Aí eu vou comer alguma coisa Eu vou quebrar o jejum agora São 4 horas da tarde Eu vou quebrar meu jejum agora E... Depois quebrar o jejum Enrolar os brigadeiros Então, gente Os meus suspiros já estão prontos Aí tem 200 Mais 200 Bem mais Porque depois de 200 Eu parei de contar Esse saco Ele é 15 por 30 Então... Por isso que couberam Todos os suspiros Olha como eles ficaram Tem receita aqui no canal, tá, gente? Depois você olha ali aí No box de informações Que eu vou colocar Não reparem a sujeira aqui No... No azulejo É porque o doce espirrou, né? Quando a gente tava mexendo Brigadeiro Beijinho Espirrou ali Por isso que tá assim Coloco nessa sacolinha aqui, ó Eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas É... Essa sacola Que eu comprei lá na Princesinha de Caxias Eu paguei 12 reais Mais ou menos Mais ou menos 12 reais Com... 50 unidades Ela é bem grande Acho que ela deve ter uns... Ó... Ela deve ter uns... 50 50 por... Por 25 Mais ou menos Deve ser mais ou menos isso E aí eu coloco direitinho Aqui nessa sacolinha, ó Que meu adesivo Poder entregar pro cliente Meus seus filhos de melancia Que gracinha que ficaram Ó... Eu achei que ficou muito fofinho, gente Não tá tão vermelho assim, não, tá? Tá mais pro rosa Do que pro vermelho Porque primeiro Que muito corante vermelho Ia amargar E segundo Que não, assim, não é vermelho, né? Melancia é rosa Mas eu não consigo mostrar pra vocês O... O... A câmera, né? Não é fiel Agora ficou mais vermelho ainda Mas enfim Eu achei que ficou fofo demais Eu sei que vocês vão me perguntar O bico que eu usei pra fazer o vermelho Foi o 4B O bico do verde foi o 22 E o bico do pretinho É o perlé Um perlé fininho Podia até ser mais fininho Mas depois eu fiquei com preguiça de trocar, sabe? Mas eu amei o resultado final Acho que vai dar um charme tanto Na festinha da Laurinha Gente, agora são 5 e meia E finalmente eu vou quebrar o meu jejum Que era pra ter sido de 18 horas E virou um jejum de 20 horas e meia Porque não deu tempo de comer Ovos com bacon Antes que você diga que não pode Gente, pode Pesquisa aí Vocês vão ver que pode E suco de limão É óbvio que eu adociei com adoçante Porque não... Sem condições de eu comer Deu beber um suco de limão sem adoçante Então agora eu vou comer alguma coisa Meu trabalho aqui ainda não acabou Agora meus brigadeiros já estão prontos também E pronto, acabei minhas entregas por hoje Agora eu vou Um papi que tá um horror E daqui a pouco eu tenho que começar Depois da janta, né? Começar a fazer as trufas Pra entregar amanhã É pra entregar amanhã Às 4 da tarde Mas eu não quero Não quero entregar as 4 Como eu que vou levar Eu quero levar mais cedo Porque eu tenho outros compromissos amanhã Então Bora fazer as coisas aqui Pra gente começar A fazer as trufas Meia-noite Às 4 da tarde Eu acabei de mexer Esse recheio aqui Que é o recheio pra trufa Que eu vou fazer amanhã Ó Essa é a consistência De um recheio pra trufa Ele tá muito quente Acabei de desligar Ele vai endurecer ainda mais um pouquinho Tá? Mas tem que ficar assim Bem molinho, tá bom? Aqui eu tenho Alguns cupcakes Que eu acei Olha que lindo Que tal Ó Que lindo, né? Então Tem esses aqui Que eu aceito E tem mais um pouco a samba Porque são 20 em total É que tem É Tinha 15 Mas olha aqui, ó Uma criança acordada Mas a bichinha Tava me ajudando A dobrar a forminha Não foi, filho? Ela tava me ajudando A dobrar a forminha Aí agora Ela pediu uma recompensa, né? Tava comendo cupcake Porque Filha de boleiro Gorda de bolo, gente Ela dobrou Todas essas forminhas Aqui pra mim Pra estrufas de amanhã O recheio do meu cupcake Tá pronto Também, ó Recheio de chocolate E eu tenho essa linda Pia de louça Pra lavar também É só assim Agora do cupcake Que eu fiz Do recheio e tal Da janta Eu já lavei Gente, a forminha Do cupcake também Já tá Deixa eu mostrar assim Que for melhor Já tá montadinho Aí o que eu faço Eu prendo Normal Do jeito que faz A instrução E Grampeio Com grampinho Senão fica soltando, tá? Aí já estão todas aqui, ó Prontinhas E eu vou agora Botar o meu recheio Da estrufas Pra esfriar Esperar os meus cupcake Daçam Pra poder dormir Então, gente É assim que eu vou terminar Esse vlog hoje Enquanto os meus cupcake Estão assando Eu vou tomar um banhozinho Pra dormir E botar o meu recheio Na Minta Vou botar o meu recheio Na travessa Tampar E colocar Deixar esfriar Vou lavar Essa loucinha Que ficou aqui Que é só o bolo Da batedeira E mais a colher E uma vasilha É E vou também Mas o que Jogar esse lixo fora E aí depois Eu vou tomar um banhozinho Enquanto isso Não vai dar tempo de açaí Enquanto eu faço isso Porque demora um pouquinho Pra açaí Ainda mais Com o aço no fogo Bem baixinho Mas eu vou encerrar Esse vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu me esforcei muito Pra gravar esse vlog Tão longo Que eu sei que vocês gostam Mas eu tentei mostrar Um pouquinho de tudo Pra vocês Só que foi difícil Foi difícil Porque eu não tenho memória No celular pra gravar Eu tenho vontade de gravar Mas eu não tenho memória Pra gravar os vídeos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de dar um joinha Se inscrever no canal Se não for inscrito Se ainda não segue A gente no Instagram Arroba o Mundo Doce da Mari E se não participa Do grupo do Face Né filha? Qual é o nome Do grupo do Face? Mundo Doce da Mari Mundo Doce da Mari Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau